Galera, chegamos aqui na Elisinha pra comprar figurinha e um álbum, né? A carinha dela, é! Inclusive aqui tem várias crianças, gente, que tão trocando figurinhas, tem uma mesa e o pessoal tá sentando pra fazer isso. Você vai querer participar, Lívia, pra trocar figurinha? A gente tem que comprar um álbum primeiro pra você, pra ver o que que vai vir, pra depois a gente trocar figurinha, o que você acha? Que tal? Pode ser? Galera, seguinte, compramos aqui agora o primeiro álbum do Enaldinho, da Lívia. Tá empolgada, Lili, pra abrir? E vem várias figurinhas. E você acha que vai vir lendária? Ai. Ai, meu Deus. A gente sentou numa mesa aqui na livraria, tem uma outra mesa que o pessoal tá usando pra trocar figurinha. Então o que que eu propus pra Lívia? A gente vai abrir o álbum, vai ver quais figurinhas vieram, vamos colar as figurinhas. E se tiver repetida, que com certeza vai ter, a gente vai lá na mesa pra gente trocar essas figurinhas, entendeu? Inclusive tem várias crianças da sua idade, né, Lívia? Ela quer abrir, gente. Vamos abrir logo? Sim. Olha só, esse aqui é o álbum, acho que vocês já viram como que o álbum do Enaldinho, Você já viu, Lívia? Olha aí, ó. Deixa eu virar pra ela, galera. Olha só, aqui tem uma folha que é um pôster que chama. Aí você abre aqui e fica enorme. A carinha dela, gente, ela tá toda empolgada. Alguém na sua escola já tem o álbum do Enaldinho? Não. Ninguém me falou ainda, mãe. Ninguém te falou ainda? Mas é porque acho que tá chegando agora, hein? Olha só. Cadê a parte do Dindo? Duvido que você encontre o seu Dindo aí. Tá procurando. Acho que o Dindo tá mais pra frente. Quem que é esse? O Dindo. Ah! Enfim, galera, bora pra parte legal, que é abrir essas figurinhas. Livinha, vai lá. Abre o seu primeiro pacotinho de figurinhas. Primeiro, você acha que vai vir lendária? Sim ou não? Sim. Ah, vou ter fé, hein? Deixa eu ver. Tá, ajuda. Vamos ver. Vieram essas figurinhas. Uou! Isso aqui é o Enaldinho batendo bafo. Ah! Nossa, eu achei. Muito legal as figurinhas que vieram. Beleza. Bora pro próximo. Olha só. Vieram essas figurinhas e veio uma brilhante. Olha só. Ela adora as figurinhas brilhantes. São suas preferidas, né? Ó. Agora vai ser a minha vez de abrir um pacotinho de figurinhas. Tan, 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 tan. Vieram essas figurinhas aqui. Tá bom. Vamos ver se a Lívia tem mais sorte que eu. Ó, a Lívia já abriu o pacotinho dela. Veio lendária? Veio sim ou não? Ela fazendo suspense. Ó, já vi que vieram essas. Bota aqui na mesa. Ah, nenhuma lendária. Tá bom. Ainda tem muitos pacotinhos. Eu vou abrir esse aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Eu quero muito uma lendária. É. Não veio nenhuma lendária, mas veio uma brilhante. Sua vez, Livinha. O que você acha? Tá sentindo que esse aí tem ou não? Ela tá sentindo em todos os pacotes. Deixa eu ver. Bota na mesa todas. Ih, nenhuma lendária. Vieram essas figurinhas aqui. Próximo pacotinho. Uou, vieram essas figurinhas aqui. E essa aqui eu vou mostrar pra Lívia porque acho que ela vai ficar bem animada. Tia, ainda veio uma lendária. Veio uma lendária? Cadê? Cadê? Ah, Livinha, essa é só brilhante. A lendária não é assim. Gente, ela confundiu. Toda vez que vem uma prateada assim, brilhantinha, já veio várias, ó. Veio essa aqui, veio essa outra aqui. Essas aqui, Livinha, são só brilhantes. Não são lendárias, entendeu? Infelizmente, a gente não tirou nenhuma lendária. Mas vamos colar no álbum de figurinhas da Lívia todas essas figurinhas agora. Olha só, essa aqui é a última figurinha que a gente tem pra colar. Eu vou colar aqui pra Lívia, que eu tô ajudando ela a completar o álbum dela. Uou, ficou legal. E as outras que já veio, a gente já colou no álbum. Só que ele não tá muito cheio porque foram só as figurinhas que vieram junto com o álbum, né? Mas, gente, essas aqui são as figurinhas repetidas da Lívia. E agora, Lívia, o que você vai querer fazer com essas figurinhas aqui? Eu acho que você tem duas opções. Você pode bater um bafo com essas figurinhas pra conseguir outras. Só que você tem que lembrar que a gente não sabe muito direito. Ou você pode ir ali na mesa que tá trocando figurinha e tentar trocar. O que você acha? O que você prefere? Eu prefiro ir lá na mesa pra trocar figurinhas. Você prefere ir lá? Então, beleza. Toma o seu álbum e vai lá tentar trocar essas figurinhas, tá bom? Lembra que você tem que trocar por figurinhas que você não tem, viu? A Lívia foi lá trocar as figurinhas. E eu e a Nívia ficamos aqui conversando porque é bem aqui do lado, não vou filmar. E aí o menino puxou da mão dela, ela foi segurar o álbum. E olha o que aconteceu. Rasgou. E aí ela ficou chateada. Livrinha, olha aqui pra mim. Não precisa ficar assim, a gente vai comprar outro, tá bom? Combinado? E a gente cola... Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai comprar outro álbum em mais 20 pacotinhos de figurinhas, pode ser? Combinado? E aí você vai ter chance de tirar a lendária. Tá bom? Gente, o menino simplesmente rasgou o álbum dela. Tipo, ele puxou ali da mão dela, parece, sabe? Olha só. Olha aqui como ficou a parte de trato. Porque parece que ele puxou de um lado e ela tentou segurar do outro e aí acabou que rasgou. Mas olha, Liv, rasgou. Não foi folha que tem figurinha nenhuma. Dá pra gente tirar aquelas figurinhas, sabia? Sabe quem que tem um álbum de figurinhas completos? Você quer ter um álbum completo? Sabe quem tem? A Aninha. A Aninha tem um álbum de figurinhas completo. Você pede ela pra te ajudar, combinado? Oh, meu Deus. Aqui, não precisa ficar triste, sabe por que a gente vai comprar outro álbum, tá? A Ju vai passar lá, né? Ele vai falar assim, ó. E aí você fala assim, a minha Dinda comprou outro álbum pra mim e mais um tanto de figurinha, né? A gente vai comprar mais um tanto. Ele tem só um pouquinho e a gente vai ter... Você vai ter um tantão, tá bom? Não precisa ficar triste. E lá em casa sabe quantos álbuns tem? Três. Três ou quatro. Entendeu? Vamos lá comprar outro pra você? Sim? Quantas figurinhas você vai querer? Eu acho que tem uns cinco álbuns por causa da Copa e do Analdi. Ah, que verdade. Tem álbum da Copa também. Da Copa tem um tanto. Deixa eu te falar, quantas figurinhas do Analdi você vai querer? Quantos pacotinhos? Você que vai escolher. Pensa aí. Eu acho que você vai querer uns 20, 30. O que você acha? Tem que ser um cinco. Meu Deus, vai ser muito pacotinho pra abrir. Não vai? Vai. Você vai dar conta? Não. Aí eu vou te falar, você não vai precisar mais trocar figurinha. Você já vai ter um tanto, tá bom? Tá bom. Assim a gente vai ter muita sorte. É. Também vai estar só faltando uma pro seu álbum. Assim, aí que a gente quer ganhar um monte, vai ter como a gente... Ter várias tachas. E a outra. Pois é. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá conversar com esse menino que rasgou o seu álbum pra falar que ele não pode fazer isso. Porque senão ele vai fazer isso com todas as crianças. E olha só, gente. Olha isso. O que ele fez? Ele puxou o negócio, ó. E a gente tinha colado figurinha aqui. Mas eu acho que dá pra tirar ali, ó. Se a gente coisar direitinho, ó. Viu? Dá pra tirar e colar no outro álbum as figurinhas que você colou nesse, tá bom? Não precisa ficar tristinha. A gente vai ali comprar outro pra ela agora, gente. Galera, é o seguinte. Já compramos aqui, ó. Outro álbum, mais um tanto de figurinha. Estamos indo embora agora porque a Lívia não quer mais abrir aqui, né? Agora ela tá abrindo em casa. E eu fiquei meio chateada, sabe? Porque assim, a gente ficou aqui um tempão colando e tudo mais. E aí o menino puxou da mão dela. E eu fui lá falar com ele, que não podia, né? Mas enfim, não adianta tanto. Mas agora você já tá feliz, né, Lívia? Que a gente comprou outro. E ela tá com fome, não tá? O que você vai querer comer? Ela não sabe. Nós vamos lanchar aqui no shopping agora. Ela vai comer alguma coisinha. E aí a gente vai pra casa pra tentar completar. Eu prometi pra ela que a gente vai tentar completar o álbum de figurinhas dela, entendeu? Porque ela quer levar pra escola na segunda-feira. Que é dia de levar um brinquedo, entendeu? Eu falei pra ela não levar porque tem risco de alguém rasgar e tudo mais. Acaba que o pessoal quer ver. Mas enfim, ela quer levar, né? Então é isso. Galera, já estamos em casa, né, Lívia? É. Tá mais tranquila agora que a gente abriu? Olha o tanto de figurinha que ela abriu. Tem bem mais ainda essa aqui. Ela não abriu. Tem essa. Tem mais umas outras guardadas. Você gostou? Tá gostando, né? Enfim, galera. Se vocês quiserem, Lívia. Se a galera quiser, a gente pode gravar um vídeo completando o seu álbum. O que você acha? Pode ver. Você vai gostar? Vou. Ó, então tá aí. Se vocês quiserem, vocês comentem aí embaixo. Porque a Lívia, vocês já viram que ela vai adorar, né? Enfim, aconteceu esse acidente aí. Mas tudo bem. Águas passadas, entendeu? Ela já ganhou outro álbum. E hoje em dia tá colando várias figurinhas, tá bom? E se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo completando o álbum dela. Enfim, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.